Se a medicina te desencarnou A justiça disse não ter solução Sua vida parece em caso encerrado Mas Deus tem o controle da situação Sua esperança chegou no limite Em fé acredite, você não perdeu A medicina engana, a justiça falha Deus está contigo em meias da batalha A vitória é certa, Deus não te esqueceu A medicina engana, a justiça falha Deus está contigo nessa batalha A vitória é certa, tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Se a fé não existe limite, isso não é profite Isso é fé em Deus Tá na mão de Deus Vai declarando aí Tá na mão de Deus Se a promessa ainda não cumpriu Creia que a fé está na mão de Deus A sua autonomia está na mão de Deus O seu casamento está na mão de Deus A sua saúde está na mão de Deus Todos os seus projetos estão nas mãos de Deus Seu futuro não está perdido Está garantido, está nas mãos de Deus Levanta a sua mão em nome de Jesus Levanta, levanta Lembra de alguém, lembra de alguém agora E ora, pega a fé por ela aí Que Deus está te ouvindo Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Se a fé não existe limite, isso não é profite Isso é fé em Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Se a promessa ainda não cumpriu Creia que a fé está na mão de Deus A sua família está na mão de Deus O seu casamento está na mão de Deus A sua saúde está na mão de Deus Todos os seus projetos estão nas mãos de Deus Seu futuro não está perdido, está garantido Está nas mãos de Deus Está na mão de Deus Está na mão de Deus Está na mão de Deus E quem perde a sua viola Não importa é agora, está na mão de Deus E quem perde a sua viola Não importa é agora, está na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus